Fala pessoal, estamos aqui de novo para mais uma entrevista, um bate-papo nesse primeiro Enabam, Encontro Nacional de Bandolinistas e hoje eu estou aqui com um querido amigo, grande músico, grande bandolinista, Fábio Peron um cara muito bacana que me recebeu super bem aqui em São Paulo, antes mesmo de eu me mudar para cá e depois que eu cheguei também, ele e o pai dele foram caras que me acolheram aqui como amigos e musicalmente também então estou muito contente de poder estar aqui trazendo para vocês o bate-papo com esse grande fera do bandolim um cara que eu conheci através do Hamilton de Holanda, falando dos bandolinistas que ele acompanhava os trabalhos mais de perto ele citou quatro bandolinistas e aí um amigo me mandou o recorte de jornal lá, que ele estava citando o meu nome e citando do Fábio também e aí eu fui atrás porque não conhecia o Fábio Peron, né? fui atrás e fiquei super espantado com a qualidade musical e super sentimento e virtuosa ao mesmo tempo, o cara expressivo enfim, a gente vai falar um pouquinho disso tudo aqui com ele, então estamos aqui hoje com o Fábio Peron e eu queria começar então te perguntando, Fábio, quem é o Fábio Peron? eu sou o Fábio Peron, bandolinista de São Paulo, bandolinista de 10 cordas, nascido e criado em São Paulo, sou filho de músicos meu pai, violonista, Italo Peron, minha mãe, pianista, Vera Cury boa sorte boa sorte, desde cedo em casa, ouvindo música boa, tendo um direcionamento bacana fora o suporte, né? com certeza deles acreditarem no... porque tem muito músico que eu conheço que passa por esse problema, né? de querem ser músico e os pais não gostarem da ideia acho que no meu caso, se eu quisesse ser advogado, eles me expulsavam de casa, né? que bom, né? garanto que o direito perdeu um advogado meia boa que ganhou um músico a música ganhou um músico fantástico, né? isso aí então, Fábio, já que tu falou aí na tua breve apresentação, né? sobre o pai, a mãe, músicos, né? a música presente desde sempre, né? pelo jeito queria que tu contasse para o nosso público aí do Enabã como que foi o teu início na música, assim? tu dizendo que tem os dois pais, né? pai, mãe, músicos eu acho que o teu início na música foi antes mesmo de ser concebido já tinha ali algo de musical e durante todo o processo de gestação já tinha música, eu acho, na tua criação mas eu quero saber, assim quando tu começou, com que idade, qual foi teu primeiro instrumento essas coisas do início mesmo para o pessoal te conhecer um pouco melhor aí da tua trajetória é engraçado porque eu estava trocando ideia sobre isso com um amigo recentemente e tem uma coisa envolve um certo esforço para parar para pensar nisso porque é uma coisa que vem desde tão cedo que eu não lembro de eu querendo tocar eu já lembro de estar tocando mas tem uma história um pouco engraçada minha mãe, pianista ela tentou me ensinar a tocar piano e ler partitura quando eu tinha 4 anos de idade e eu não quis, não dei muita bola não era nem aquela coisa de que eu não queria tocar mas eu não queria gastar aquele tempo sentado no piano estudando, coisa e... bom, e tudo bem quando eu tinha 5 anos começou a ter aula de flauta doce no colégio e aí ficou simplesmente o primeiro instrumento que chegou para mim que eu gostei mesmo foi a flauta doce até porque era prático criança, né? dá para tocar ela andando para lá e para cá pela casa leva no bolso tentava fazer embaixadinha, sabe? pode crer e meus pais sempre ouviram muita música boa em casa e eu ficava tentando tirar essas coisas na flautinha e desde sempre eu me apaixonei pelo choro isso é um detalhe interessante, né? que meu pai tinha alguns discos de choro em casa e eu ficava tentando tirar tudo e aí desde essa idade eu já comecei a tirar os primeiros choros e não parei mais, né? e aí teve uma coisa muito engraçada nessa história que os meus choros preferidos sempre foram os do jacó do bandolim talvez não só composicionalmente mas como a maneira de tocar, né? mesmo tendo começado na flauta mesmo tendo começado na flauta olha só e é complicado porque você tentar fazer as melodias bandolimísticas na flauta doce é um problema, né? primeiro porque ela não tem a extensão e segundo porque você vai arrumar sarna pra se coçar, né? tentando fazer as ornamentações do jacó essas coisas e tem duas figuras muito importantes aí nessa história uma é o Paulo Vanzolini que foi uma figura muito próxima a mim e aos meus pais meu pai tava produzindo aquele trabalho dele que são quatro discos chamados Acerto de Contas e por conta disso a gente frequentou muito a casa dele muito, assim semanalmente, algumas vezes por semana e tinham rodas de choro na casa dele o Ítalo Peron, né? pai do Fábio, pra quem não sabe super violonista, sete chords arranjador, compositor também já produziu e tocou com muita gente boa aí da música brasileira, né? pois é inclusive Rafael Ferrari olha aí que honra então a gente frequentava muito a casa dele tinha uns jantares lá com roda de choro e nessas rodas de choro estavam os músicos assim, alguns dos melhores músicos que eu vi tocar foi lá, né? e muito cedo e tem um em especial que é o Isaías Bueno de Almeida que é um bandolinista pra quem não conhece, vale a pena pra quem gosta de bandolini ouçam o Isaías depois tem até um episódio que eu vou marcar aqui pra gente falar mais na frente sobre o Isaías mas vai lá, continua e eu tocava flautador se tocava alguns choros já mas foi quando eu vi o Isaías tocar bandolin na minha frente que eu falei ah, é isso aí que eu quero fazer é isso aí que eu quero fazer da minha vida porque é um sentimento assim, é uma paixão pela coisa e aí eu lembro de eu falar pro meu pai pô, pai, eu quero tocar bandolim pô, compra um bandolim pra mim e tal, não sei o que e meu pai, malandro já, né? criança, né? criança, ah, quero tocar bandolim quero tocar bandolim mas daqui uma semana não quer mais ou nada, né? ou bateria, o que é pior, né? o que é pior, né? e... aí tinha um cavaquinho, velho, lá em casa ainda tem esse cavaquinho aqui em casa e aí meu pai botou umas cordas de bandolim nele e falou, ó sol, ré, lá, mi divirtas toma mas eu não largava aquilo por nada no mundo ficava o dia inteiro tocando aquilo aí aí a gente viu que era que era isso mesmo fazia sentido comprar um bandolim, né? sim e tem uma história engraçada nesse meio tempo também porque antes do primeiro bandolim bandolim mesmo que eu tive ah... tem um amigo nosso o Pratinha super bandolinista e flautista que ele tava vendendo um bandolim elétrico meio guitarrinha assim, alguma coisa do tipo e aí meu pai comprou fez um rolo num violão não lembro o que foi a história e... e aí ele pegou o bandolim com o Pratinha e foi ensaiar na casa do Vanzolini com um grupo fantástico de choro e de forró que é o Bando de Macambira que pra quem não conhece também vale muito a pena procurar e o Joãozinho Macambira que é o bandolinista ficou o dia inteiro tocando nessa nessa guitarrinha, né? nesse bandolim elétrico e aí meu pai perguntou pra ele, né? e aí, João qual que é a do bandolim? é bom? o bandolim? é fino? e tal? e o Joãozinho no auge da né? da truculência o bandolim é bom a fino mas é duro mas também é bom que aí o moleque não fica frouxo tá certo tá certo jeito bruto, né? sim legal e isso foi com que idade então que chegou esse primeiro bandolim quase bandolim foi dando passo a passo de um cavacolim pra uma guitarrinha ali pra depois um bandolim mesmo corda dupla pois é pois é, bicho cara, eu não me recordo exatamente o ano que o cavaco com a afinação de bandolim foi provavelmente quando eu tinha nove anos por aí nove pra dez e aí eu fiquei uns dois anos mais com essa guitarrinha aí esse bandolim elétrico porque o meu primeiro bandolim bandolim mesmo é de 2002 olha aí mas eu já tocava há um tempo né antes pode crer mas é foi paixão à primeira vista por causa do Isaías olha só foi o primeiro bandolimista com esses capuetes da antiga mesmo que eu ouvi tocar com interpretação de valsa alá jacó até com elementos a mais legal o Isaías pra quem não sabe né ou pra quem não conhece além de ser um grande bandolimista compositor também intérprete ele foi revelado digamos assim ou lançado naquela época tinha muito isso né na década de 40 se eu não me engano durante aquele a noite dos choristas ou o festival da velha guarda um daqueles festivais que o Jacó promoveu na TV Record ou na TV Tupi na época agora eu não vou recordar exatamente qual televisão que foi nem o ano exato mas eu acho que se eu não me engano foi nessa época e o Isaías e o Israel eles eram novinhos também tinham lá 12, 13 anos sei lá 14 anos uma coisa assim e o Jacó que apresentou digamos ele pra cena musical assim nesses festivais então imagina ele conviveu ali boa parte da vida dele no mínimo aí 10, 15 anos acompanhando o Jacó acho que mais até acompanhando o Jacó ainda em vida né imagina a bagagem que isso não traz pros dias de hoje pra gente que pode ver o Isaías tocar também com o seu jeito claro e falando em poder ver o Isaías tocar eu recomendo posso recomendar a roda de choro dele tem toda sexta-feira uma roda de choro no estúdio do Silvinho o estúdio famoso de ensaio ali na zona oeste de São Paulo na Roca Capital Federal Sumaré Sumarezinho toda sexta-feira a partir das 21h tem uma roda de choro lá com o Isaías e o Israel e é muito louco porque o Isaías tá com 79 e o Israel deve tá com 74 75 eles estão no auge da forma é muito louco eles tocam muito é muito bom e dois irmãos que a vida inteira tocaram junto então é muito gostoso porque eles se conhecem nem olham pro outro já nem olham um anota que um dá o outro já sabe que música é e o repertório é muito louco porque tem uma coisa no choro de pesquisa por repertório de você querer tirar o máximo de choros que você conseguir valsas e é engraçado que tem uma galera que pergunta sempre ah fulano quantos choros você toca quantos não sei o que eu fico imaginando que se alguém perguntasse isso pro Isaías a resposta seria assim Isaías quantos choros você toca todos ou o Israel não saber acompanhar é muito louco por aí né que é uma história longa já de longa data fazendo coisas bacanas é que os choros que a gente considera lá do ar hoje os mais famosos eles ainda estavam sendo compostos na época do Isaías que é a nossa cidade pode crer isso é o mais louco de se pensar é legal tem um episódio sobre o Isaías que uma vez nós estávamos eu estava de carona contigo a gente estava indo para sei lá da tua casa para algum lugar acho para a Vila Madalena sei lá e a gente andou acho que uns 8 quilômetros ouvindo 10 segundos de uma frase do Isaías do choro músicos e poetas do disco pé na cadeira isso que é uma uma chamada da segunda para a primeira parte de novo que ele faz uma frase sei lá de 4 compassos onde ele faz elementos de toda a história do bandolim brasileiro pode estar naquela frase é ou não é? é demais aquilo é demais aquilo e isso é sabedoria de quem sabe como a gente diz lá no sul olha o cara assim o cara meio daquele jeito meio rude do gaúcho daí o cara olha assim pergunta assim e aí fulano o que achou? aí o cara não quer dar muita moral também aí ele diz assim esse sabe porque conhece que é uma coisa que assume mas não se não se abre muito o cara não se abre muito mas ele reconhece que o cara sabe porque conhece e é uma frase interessante que a gente usa bastante que acho que define isso aí o Isaías é o cara que conhece tudo de bandolim sabe tocar é um intérprete fantástico recomendo também para quem quer ter o prazer de ouvir acompanhar a roda de choro ele está sempre tocando também por aí vale muito a pena é Fábio conta aí para a gente a gente soube um pouquinho já do teu início aí dessas histórias do início do teu contato com a música com o bandolim principalmente que é o que mais a gente vai falar aqui hoje eu queria saber sobre o estudo formal da música tu é um cara que estudou música tu fez faculdade ou tu estudou em conservatório tu fez aula com alguém assim que fez a diferença para a tua música hoje para a tua carreira conta um pouquinho para a gente como que tu começou e se tu começou e se tu estudou como que foi esse teu caminho na parte de estudo mesmo didática na música ou tu é um cara autodidata que toca de ouvido como é que é então eu comecei do jeito que eu que eu tinha falado que meu pai deu o cavaquinho com afinação de bandolim na minha mãe e falou assim ó sol ré lá e mi primeira aula primeira e única né bicho assim foi eu fui tirando tudo de ouvido tudo meio na raça mas é uma coisa assim esse conceito que a gente tem mania de falar de autodidata eu não concordo muito eu não me considero um autodidata apesar de não ter feito algo porque eu aprendi muito com as pessoas que estavam próximas a mim né então por exemplo o Pratinha que eu citei anteriormente frequentava muito a minha casa nessa época e ele tocava super bem já toca ainda e poxa o que eu aprendi com ele a quantidade de coisas sabe não pô esse churro aqui não mas pega com esse dedo aqui ó faz aqui que é mais fácil sabe ou de ver o Isaías tocar a gente tem muito acesso a informação né então a gente tá tendo aula o tempo inteiro vai de cada um aproveitar isso ou não e absorver da melhor maneira possível é mas é engraçado né justamente por não ter não ter tido aula por mal né de bandolim até hoje eu me pego descobrindo coisas assim elementares do instrumento né porque também tem isso né o estudo o estudo da música em si e de um instrumento específico também é um aprendizado constante né se você não acaba nunca né não acaba nunca se acabar é que tem alguma coisa errada aí o cara acaba antes né pois é o cara acaba antes do aprendizado e eu fiz faculdade de música me formei sou bacharel em bandolim pela santa marcelina olha aí inclusive é é um curso foi o primeiro bacharelado em bandolim né do brasil da América Latina olha só e fiz pós-graduação em música popular pela faccampo faculdade de campo limpo e não sei se pretendo continuar o meu acadêmico por hora tô mais dedicado nas coisas práticas agora e é engraçado né porque eu recomendo se alguém for fazer se algum músico for fazer faculdade de música o que eu recomendo que faça inclusive eu recomendo que faça na logo que acabar a escola assim porque quando tá novinho ali com gás quando tá novo quando não tem trabalho é muito difícil conciliar muito difícil conciliar trabalho com estudo porque se você considerar que bom sei lá pelo menos pra mim era uma época que eu tava começando a trabalhar bastante época que eu entrei na faculdade cara você ter que tá lá sete horas da manhã pra ter aula é difícil cara e fazer os trabalhos fazer os trabalhos as agendas aí você tem trabalho da faculdade pra fazer mas aí tem um ensaio e um show de noite e no dia seguinte você tem que apresentar aquele trabalho às sete horas da manhã é puxado então façam faculdade de música logo que acabarem a escola porque cada vez mais puxado depois e foi proveitoso pra o teu trabalho artístico hoje esse conhecimento que tu adquiriu na academia de música cara foi muito proveitoso além das aulas obviamente de todo o conhecimento passado nas aulas tem uma coisa que é incrível que é conviver com pessoas que são músicos excelentes e de áreas muito diferentes do que a sua então por exemplo quando eu entrei na faculdade eu só tocava choro e samba só choro e samba choro e samba choro e samba sabia um bilhão de choros mas só choro tanto que eu lembro que o pessoal da minha turma que entrou comigo a gente lá no primeiro dia de aula rolou um ah vamos fazer um som ah vamos fazer um som né eles ah vamos tocar Alton Leaves o que? como é que é? como é que chama esse negócio? não conhecia essa música não conhecia nada nem de jazz nem de nada nem de nada mesmo que não fosse choro e samba e serviu pra ampliar os horizontes é porque dá um estímulo muito grande pra gente estudar junto e conhecer um pouco daquela cultura por exemplo eu conheci excelentes músicos na faculdade que só ouviam jazz e eu não conhecia nada de jazz e eu só ouvia choro e eles não conheciam nada de choro e então tentava junto pra estudar junto compor junto trocar ideia sobre música sobre o jeito de assimilar música sobre como a música chegou pra cada um é um aprendizado sem fim muitos deles são meus amigões até hoje a gente toca muito junto eles gravaram nos meus discos a gente faz show junto até hoje e espero que não paremos nunca porque essa troca continua e é muito louco ver por exemplo como mesmo vindo de lugares diferentes a gente se encontra num ponto e depois cada um continua indo pro seu lado mas junto caminhando junto e desenvolvendo mais aquele lado de onde veio tem uma posso devagar um pouco fugir da pergunta tem uma tem uma frase do Hamilton de Holanda que é aliás outro ídolo meu que é moderna é tradição eu acredito tanto nisso porque tem vários significados dessa frase mas um deles pra ter a ver com o que a gente tava falando é que assim eu acredito que você tem que vir de algum lugar pra chegar em algum lugar né e querer chegar em algum lugar é maravilhoso mas não saber qual lugar é esse é mais maravilhoso ainda então você pega elementos por exemplo eu vim do choro eu comecei tocando choro amo choro e nunca deixei de tocar choro só que eu ao longo da minha vida eu fui agregando outros elementos outros tipos de música que eu fui aprendendo justamente pelo contato com essas pessoas com as quais eu convivo na época da faculdade hoje em dia sempre conhecendo gente com experiências e estilos de música diferentes e a graça é você agregar isso na sua trajetória no tipo de música que você começou a tocar e e que você segue tocando né porque quer queira quer não hoje em dia é muito difícil você chamar você fazer alguma coisa muito tradicional porque por exemplo eu tenho 26 anos eu já nasci numa época em que não se tocava mais do jeito tradicional sabe mas aí também eu acho que faz parte do papel de cada um pesquisar essa cultura pra entender o que é tradicional antes de sair fazendo antes de sair modificando tudo como dizia o Rafael Rabello que ele criou um estilo digamos revolucionário na época dele de tocar o violão e ele dizia eu toco tudo que o Dino um dia tocou gravou em dia eu toco ou seja ele porque o Dino foi revolucionário na época dele exato e o Rafael só foi revolucionário depois porque entendeu e tocou a obra do Dino o jeito do Dino e tocou com o Dino enfim bebeu na fonte né exato eu tenho uma opinião a gente tem várias polêmicas em torno do choro eu não quero entrar em nenhuma delas aqui porque a gente está na verdade discutindo o bandolim e o bandolim tem importância no choro mas eu não quero entrar aqui nas polêmicas que a gente sabe que tem em torno do choro mas eu vou dar uma opinião agora em cima disso que você está falando que é o seguinte hoje o choro continua vivo na minha opinião com força porque quando a gente vê que tem muitos jovens músicos tocando muito bem inclusive um gênero porque ele tem força porque ele está vivo porque ele está em constante renovação sabe e aquilo está sempre latente ali no povo na cultura né e o choro é isso mais de 150 anos de história e está cheio de gurizada novinha tocando pra caramba então ou seja eu acho que a tradição está em o choro ter toda essa idade ser um velhaco mas está sempre atraindo a atenção de quem é jovem e tudo mais então a tradição está nisso ele é tradicional ele se mantém ao longo das eras dos tempos das modas e tudo mais ele se mantém muito vivo só que tem uma coisa que eu enxergo que vai de encontro com isso que tu falou da tua formação pessoal como bandolinista né que é que o choro quando ele foi criado digamos quando ele começou a ser criado sem saber que ia ser choro ainda né que depois mais de sei lá 70, 80 anos que se definiu uma métrica uns elementos que definiu o gênero choro mas lá atrás ele começou justamente da mistura de coisas que não eram que não existiam elas não coexistiam como por exemplo a polca europeia e a música de canto ali de resistência de dança de capoeira do batuque dos escravos que isso não era arte essa música não era arte não era nada naquela época a gente sabe o que era o que foi a escravidão e tudo mais então aquela cultura não era nada e a polca era a cultura europeia aquela coisa chique aquela coisa dos salões e aí alguém foi lá e misturou duas coisas que não existiam nunca se imaginou que existissem relação entre elas e dali começou a nascer o que hoje é o choro ou seja o próprio choro já é a transgressão já é a novidade a fusão a mescla de influências de linguagens né exato porque no fim você não tem como fugir dessa questão de que tudo que a gente considera tradicional já foi moderno um dia claro e foi inédito e desagrados mas é justamente isso eu acho que você tem que saber a história de tudo que você gosta porque às vezes e tem que fazer alguma coisa não tem que fazer alguma coisa diferente com isso mas é você tem que agregar coisas que tem na sua vida né claro pra fazer a sua música claro não a de ninguém a sua própria o jeito com que você assimilou aquilo claro tem uma coisa que geralmente muitos muitos músicos mais tradicionais assim eles às vezes acham que um músico que faz um trabalho digamos mais contemporâneo ele está de alguma forma prejudicando a tradição eu tenho uma frase que eu sempre disse desde quando eu comecei a tocar eu comecei a tocar também no ano 2000 2002 por aí eu comecei a me apresentar assim mais com o grupo lá em Porto Alegre tocar fazer os arranjos e tal e aí o pessoal perguntava mas por que vocês não tocam aquele arranjo igual do Jacó do disco tal e não sei o que porque a gente já fazia uns arranjos diferentes e o meu respeito era tanto a sabedoria de que eu era só um músico iniciante e que o Jacó era um Jacó entendeu que jamais mesmo daqui a sei lá 50 anos eu acho que mesmo se eu fosse um grande músico um dia eu não chegaria a ser parecido com o Jacó porque ele viveu numa época ele tinha uma mentalidade ele viu coisas diferentes e eu sempre dizia o seguinte eu dizia assim cara se tu quer ouvir o Jacó tocando bandolim vamos fazer assim eu vou lá em casa contigo ou eu te dou um disco do Jacó que eu mais gosto te dou de presente aí tu vai ouvir o Jacó tocando na sua forma mais grandiosa agora eu jamais vou conseguir e vou querer porque eu não vou conseguir porque também não faz sentido mas eu jamais conseguiria imitar isso então não faz sentido eu imitar o Jacó é claro que eu como bandolinista eu tenho que seguir o meu caminho e isso não quer dizer que eu não ame a música do Jacó e que ela não me emocione sempre que eu ouço e sempre que eu toco só que eu toco do meu jeito é uma coisa de cada um não tem como como negar isso assim como o Jacó no tempo dele compilou as informações e tocava do jeito dele ele era diferente sim eu concordo em gênero número de grão inclusive muitas das músicas do Ernesto Nazaré que a gente conhece hoje é por gravação do Jacó e ele mudou tudo mudou o tom mudou o andamento mudou o arranjo mudou tudo a interpretação também o jeito de tocar então é isso a gente segue modificando as coisas do nosso jeito para trazer mais próximo a nossa realidade e eu não vejo nada de errado nisso a gente na verdade está sendo mais tradicional que o choro proporciona porque isso é o choro eu acho exato fazer essas junções legal e me diz uma coisa quando que veio o bandolim de 10 cordas na tua mão? cara foi uma confluência de fatores né porque eu conheci o bandolim de 10 através de uma gravação do Hamilton de Holanda eu não tinha nenhum disco dele na época eu ganhei um disco do Ricardo Herz super violinista que o Hamilton de Holanda produziu e o Hamilton gravou uma faixa de bandolim de 10 cordas e eu não tinha me atentado a esse detalhe porque eu não tinha pego em kart né e aí eu falei nossa que solo maravilhoso né aí eu falei vou tirar claro né aí fui tirar e falei o que que está acontecendo aqui não dá pra tocar essas coisas no meu bandolim né aí que eu fui ver caramba bandolim de 10 cordas que louco bom deixei quieto passou um tempo eu fui eu tenho um bandolim do 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 Lineo Bravo e só que eu tinha um bandolim só né aí eu falei pô eu preciso de um outro bandolim né porque é bom ter dois né porque se acontecer alguma coisa com um você não vai não fica na mão é aí eu fui na lutiria do JB quando ele morava em São Paulo e pra comprar um bandolim porque o JB sempre tinha bandolim não sei como é hoje ele não mora mais em São Paulo mas ele sempre tinha bandolim pra pronta entrega né e eu fui lá comprar um bandolim de 8 cordas e aí o JB falou cara você nunca experimentou tocar um bandolim de 10 cordas eu falei não ele falou pega esse daqui vê o que que você acha eu falei nossa olha e eu tava com a frase do solo que abriu na cabeça a primeira coisa que eu fiz foi tocar aquilo ali falei olha lá aí comecei a fazer uns acordes agora vai agora vai aí não larguei mais isso foi em 2009 olha só 2009 e o teu teu primeiro disco quando que tu gravou tu já gravou com 10 cordas o primeiro disco né já gravei com 10 cordas foi 2011 2011 2011 comecei a gravar em 2011 lancei 2012 talvez não lembro agora de cabeça quando que eu lancei eu acho que foi 2012 que eu lancei chama-se Fábio Peron em boa companhia eu encaro todo o disco como um registro de um momento e aqui é o registro de um momento muito importante na minha vida porque foi justamente essa junção de universos diferentes né então tem um monte de coisa em 7 por 8 em 15 por 8 a gente estudava bastante essas coisas naquela época com essa moçada da faculdade inclusive alguns professores como o Zéli Silva e o Edu Ribeiro os músicos gravaram também nesse disco eu ainda gravou meu pai Zéli Baixista e o Edu Baterista Edu Baterista nesse disco eu ainda gravou meu pai de violão meu pai gravou violão de 6 de 6 cordas meu pai é violista de 7 cordas mas ele gravou violão de 6 tem uma faixa só que tem violão de 7 que foi o Jean Correa que gravou é engraçado porque porque naquela época a gente nem era tão próximo hoje em dia a gente é muito amigo e o pessoal da faculdade gravou também o Fernando Amaro o Baterista o Renato Leite baixista o André Henrique também baixista quer dizer hoje em dia acho que ele nem é mais baixista mas ele é um super baixista de qualquer forma e o o Thiago Saúl o Japonego meu parceiro também no coração gravou de violão e o Douglas Douglas Alonso gravou uma faixa também de meio batera meio percuteria e é um registro muito muito bom eu ouço esse disco hoje em dia com muito carinho porque é uma época assim eu tenho saudade daquela época foi uma época de descobertas muitas assim foi esse disco que eu ouvi quando eu ouvi o teu nome a primeira vez nessa reportagem aí do Hamilton fui pra internet e ouvi as músicas desse disco aí justamente não ouvi o disco mas vi os vídeos lá que tem várias músicas desse disco né Pedra 15 e outras lá sim eu me lembro que eu gostei demais assim porque justamente percebi que tinha ali tinha influência de choro era brasileiro mas tinha outras coisas acontecendo os músicos dava pra ver que cada músico tinha também a sua a sua diferente formação né identidade musical e e é legal eu acho isso hoje é tá mais presente no no bandolinista né porque até então acho que o cara que fazia talvez o bandolin ter uma imagem assim mais como que eu vou definir isso mais rock and roll assim mais pop era o Armandinho né é o Armandinho sempre com aquelas bandas teclado baixo elétrico batera não sei o que e sempre showman né com aquelas roupas coloridas aquela guitarra baiana distorção bandaninha chapeuzinho e aí hoje a gente tem também o Abilton que é um cara que é um cara diferente né do Armandinho estilo assim mas que também é um chorão né acredito eu e que também mistura muitas coisas e criou o bandolin de 10 influenciou a gente como como bandolinista de 10 aí mas e que acho que ensina um pouco assim como o Jacó ensinou a compilar essas informações diferentes dentro do bandolin acho que o Abilton fez isso com o de 10 né hoje fez isso com o de 10 e é muito louco assim né porque se você pensar na na história dos bandolinistas né claro lá antes do Jacó o mundo do bandolin pode ser dividido sei lá em antes do Jacó e depois do Jacó bem a grosso modo falando claro bem a grosso modo é que o Jacó ele criou uma escola que influenciou muita gente muitos bandolinistas influencia até hoje sim praticamente todo mundo que começa a tocar bandolim começa a tocar que nem o Jacó tirar as músicas do Jacó e tanto que outros bandolinistas fizeram uma escola maravilhosa em cima dessa escola do Jacó sim que como é o caso do Isaías por exemplo como é o caso do Joel Nascimento como é o caso do Del Rian né Ronaldo do bandolim né cada um com o seu sotaque mas seguindo a escola jacobiana né e o primeiro que eu acho que mudou completamente assim bateu aqui foi pra outro lado foi o Armandinho né é com certeza o Armandinho fez um negócio completamente diferente como é completamente diferente do que já existia né e e o Hamilton né também o Hamilton parece que ele absorveu tudo das duas escolas a minha opinião como bandolinista absorveu tudo de todas as escolas que tinha e pegou daqui e foi pra lá já fez outra coisa diferente também é que se a gente a gente tá falando de várias épocas e se a gente olhar pra trás o que fez o Armandinho o que fez o Rafael o que fez o Dino o que fez o Hamilton é o que o Jacob fez a gente falando trazendo isso pro Bandolim é o que o Jacob fez talvez é deixa eu pensar aqui mas a gente fala muito né sobre a Chiquinha Gonzaga e o Joaquim Calado que talvez eles foram ícones assim digamos mais famosos a gente tem outros compositores antes dele que também foram importantes pra eles mas acho que esses dois foram mais icônicos assim eles fizeram isso juntaram informações criaram um troço novo né mas é tudo sobre o que a gente tava falando antes daquela coisa lá daquela frase moderna é tradição você vem de algum lugar pra chegar em algum lugar todos eles vieram de algum lugar pra chegar em algum lugar e se a gente inverter essa frase funciona também que a tradição é moderna a tradição é moderna pra caramba né porque o Jacob foi moderno pra caramba na época dele todos os sentidos e é legal a gente ver que o bandolim brasileiro tem essa riqueza de sotaques eu definiria assim eu venho de uma terra no Rio Grande do Sul que todo mundo reconhece pelo sotaque né então a gente chega entra no táxi assim o taxista lá do Maranhão ele olha pra tá e assim rapaz você é gaúcho rapaz aí tu fala assim sou como é que tu sabe é sotaque então tipo assim de sotaque eu entendo modéstia a parte né e é muito engraçado né bicho porque a gente pega os sei lá tem vários bandolinistas que eu ouço muito né no Brasil alguns deles eu nem conheço pessoalmente como é o caso do Jorge Cardoso do do Marco César que já é um sotaque completamente diferente do seu se puser a mesma música pra tocar com o mesmo regional acompanhando a mesma banda vai ser muito diferente e aí do do Maia de Brasília vai ser muito diferente do Danilo daqui de São Paulo também vai ser completamente diferente do do Luizinho que também é do é do sul mas é praticamente um carioca da gema pois é e tem o Rosivaldo lá do Amazonas que tem também um estilo próprio lá influenciado por aquelas músicas de lá o Daniel o Daniel Milhavaca de Curitiba é então é legal é legal disso tudo eu acho é ver a riqueza que o de sotaques mesmo acho que o sotaque é um bom termo pra definir porque ele independe do gênero de música se é choro se é isso e aquilo independe de qualquer outra coisa o sotaque é tipo o cara pode tocar um choro com sotaques diferentes pode tocar um blues com sotaques diferentes pode botar o bandolim num rock and roll num Beatles e é um sotaque porque provavelmente se ele é brasileiro ele vai ter um sotaque dele se ele é norte-americano e vem da escola lá do blues do jazz ou do bluegrass ele vai ter um outro sotaque pra tocar aquela mesmo Beatles então acho que o Brasil é riquíssimo nesse aspecto de de sotaques bandolinísticos né digamos assim poderia até ser estudado assim formas interpretativas e acentos ornamentação de repente característica de cada região do Brasil porque a gente tem essa riqueza tem pra caramba e acho que quem ensinou isso não tem como negar quem ensinou porque a gente sabe né historicamente quem vem primeiro não sei se se é o mais importante mas quem começa alguma coisa eu acho que fica mais marcado na história o precursor é um ponto de partida é um ponto de partida e acho que o Luperce Miranda e o Jacó do bandolim eles conseguiram trazer o bandolim pela primeira vez de uma forma consistente e acho que por isso que a gente tá aí até hoje e tu vê mesmo naquela época o Luperce já consagrado o Jacó começando eles fizeram assim né e aí e aí hoje eles fazem assim né e encontra na gente nesses músicos todos o estilo bandolinístico brasileiro que é diferente do bandolim no mundo inteiro né sim pois é e cara e muitos sotaques também o Garoto Zé Menezes né como não falar desses dois gêmeos né cada um a sua maneira muito instrumentistas mas bandolinistas exímios os dois é legal perceber isso acho que esse encontro também é o primeiro Enabã ele vai juntar justamente isso eu quis juntar é claro né eu não teria como juntar todos os bandolinistas seria uma coisa muito maior do que eu conseguiria fazer acho que nem comportaria mas o bom é a gente saber que a gente tem Enabãs aí pela próxima década pra falar de bandolim no mínimo pra falar de bandolim porque realmente tem muita gente boa que poderia estar aqui hoje no meu lugar no teu lugar conversando com a galera e falando coisas novas falando coisas diferentes e tem uma outra onda de bandolim que eu adoro também que é um pouco diferente que é a onda do Niquinho pode crer a onda do Niquinho mas o Niquinho mais gravou com a turma do samba né exato com o fundo de quintal e faz muito bem essa onda de bandolim do Niquinho é o Henricão pode crer gravou com o João Nogueira também gravou gravou com todo mundo Roberto Ribeiro acho que tem gravação do Niquinho e do Rafael com o Roberto Ribeiro na mesma música não tem pode crer é então é isso aí cara é legal a gente ver que o bandolim é um instrumento que é rico e que está cada vez mais como é que eu posso definir mais vivo mais animado as pessoas estão começando a tocar agora a gente vai falar durante esse encontro de algumas novidades talvez a gente esteja vendo aí pela primeira vez um cordoamento brasileiro para bandolim e para o bandolim de dez cordas é uma coisa que a gente está trabalhando aí para ter no mercado que é uma coisa que eu descobri outro dia que o próprio Jacó usava corda de violão no bandolim ele não usava não tinha um jogo de corda de bandolim ele gostava de misturar as cordas para poder ter a atenção o jeito certo de tocar o bandolim o som de bandolim então a gente vê que eu faço uma mistureba danada também que você que me recomendou a gente vai improvisando mas a ideia é que a gente tenha um jogo de cordas para o bandolim porque também isso vai não só ajudar como premiar mais de um século de história do instrumento e ele sempre vivo aí né cara sobre o teu estudo conta um pouquinho para nós como que é o teu a gente sabe que tu trabalha bastante toca aí faz show pra caramba tá sempre gravando gravando disco novo gravando com os outros produzindo bastante tem parado assim tem uma rotina de estudos o que que tu quanto tu estuda o que que tu estuda diariamente como é que é a tua rotina de estudo agora falando da parte mais específica técnica do bandolim como que é o teu dia a dia com o instrumento no estudo eu acho que pra mim essa coisa de sobre o estudo varia muito com a com a época né com o que eu tô tocando com o que eu tô vivendo tem época na verdade a maior parte das épocas que eu não não faço um estudo propriamente dito assim eu pego o bandolim e toco 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 a música que me vier na cabeça toco um choro toco um um standard jazz improviso ou toco uma valsa do Nazaré aí toco um samba aí toco um samba uma canção ou fico improviso alguma coisa solo e aí é muito louco porque passa oito horas tocando parece que passou dez minutos eu adoro fazer isso mas assim eu estudo o tempo que eu tiver eu tô com o bandolim na mão em casa assim não tem não tem nada que eu goste mais de fazer em casa do que tocar bandolim assim isso é a prioridade do meu tempo em casa é tocar bandolim então se eu tiver com o dia inteiro livre eu vou tocar bandolim o dia inteiro se eu tiver duas horinhas livres eu vou tocar duas horinhas de bandolim quanto eu tiver eu vou estudar mas a média assim o mínimo do mínimo do mínimo que eu estudo por dia é uma horinha e meia duas assim que eu faço questão de sobrar esse tempo e mas é engraçado né porque esse processo é diferente pra cada um de estudo por exemplo eu nunca fui o cara que que sentou e vamos limpar essa frase agora vamos repetir essa frase 497 vezes apesar de saber que eu deva fazer isso que eu deveria ter feito isso em algum momento da minha vida pra mim o processo é diferente assim eu tenho um outro jeito de de estudar assim pra mim a espontaneidade vale mais sabe e se eu repetir uma coisa milhares de vezes eu perco a espontaneidade tocando e pra mim isso me mata demais mas é claro que isso já é uma coisa de um músico já mais maduro que tem já uma uma técnica que dá um aporte também pra te pra te pensar assim né te libera de certas coisas é isso que eu ia falar isso tudo que eu faço não é nem um pouco recomendável principalmente pra alguém que tá tirando os primeiros choros no bandolim agora assim não faça isso que eu faço mas acho que isso é por causa que tu também começou muito cedo já é com a se musicalizar e a tocar muito muito novinho acho que já é porque provavelmente o Ferrari essa coisa de ficar repetindo eu não saberia dizer o certo mas provavelmente eu fiz isso em algum momento da minha vida só que como eu era criança e levava tudo na brincadeira e achava isso um barato então foi naquela época mas assim não me entenda mal eu tô longe de ter uma técnica super bem resolvida porque assim quando se trata de você falando de você mesmo você sempre vai achar pelo em ovo é verdade mas assim eu realmente acredito que a minha técnica não seja a mais a mais sei lá ortodoxa não é a técnica mais pura de bandolim inclusive porque eu gosto de fuçar em outros instrumentos também e acabo trazendo um pouco disso pro bandolim mas então como eu gosto muito de improvisar e 90% dos sons que eu faço tem muito improviso essa coisa da espontaneidade é muito muito importante pra mim assim da criatividade do que vai acontecer na hora mas claro que pra você contar com essa espontaneidade e pra você contar com o que vai acontecer na hora você tem que estar bem preparado por mais que eu não faça exercícios de técnica tem outros jeitos de se estudar técnica por exemplo choro tem muitos choros que tem nota pra caramba e que aí aquela palhetada é difícil que isso e aquilo então sei lá você pega a ginga do mané é um choro super difícil então pra mim na minha cabeça vale mais a pena estudar tocar a ginga do mané do que fazer umas escadas exato ou por exemplo sei lá tô precisando estudar arpejo palhetada alternada tá beleza toco língua de preto ah tô precisando estudar escala não sei toca o modulando é pode ser segura ele tem um monte de escala a vida é um buraco tem um monte de escala ah tô precisando estudar palhetada muito rápido bicho toca o brasileirinho isso aí pode crer legal e me diz uma coisa aonde que a gente encontra os teus trabalhos canais tem canal no youtube tem fanpage no facebook tem site aonde que a gente encontra o teu trabalho pra ouvir conhecer ler ver comprar o teu disco enfim tem tudo isso daí que você falou tem o o site www.fabioperon.com.br tem a página do facebook facebook.com.br fabioperonoficial youtube mesma coisa youtube.com.br fabioperonoficial e o instagram é fabioperombandolim legal e também tem os meus dois primeiros discos no no deezer spotify tem no youtube também radio wall apple music tá na rede e o terceiro estará lá em breve não tem desculpa pra não encontrar aí a música do fabio peron né pois é quem quiser tá fácil legal e tu é um cara que que maneja bem essas as redes sociais a internet essas ferramentas aí digitais online online tu tá sempre online como é que é facebook até que eu domino bem assim mas o resto não muito cara pra ser sincero assim legal é é até uma coisa que eu tô querendo correr atrás disso assim me especializar mais nessas coisas de internet que eu apanho toda hora da internet pode crer é hoje em dia é importante né a gente tá na internet acho que é um campo aberto né pra pra alcançar as pessoas né a gente falava todo artista acho que ele quer alcançar o máximo possível de pessoas né pra emocionar o máximo possível de pessoas né e e antigamente a gente tinha os meios tradicionais convencionais que eram a tv o rádio hoje em dia a internet é muito mais poderosa que esses veículos eles não deixaram de existir mas estão cada vez mais talvez impopulares ainda mesmo sendo grandes veículos mas acho que a internet a gente tem mais liberdade também de dizer o que a gente pensa em todos os sentidos e de poder botar o nosso trabalho ali disponível pras pessoas né uma vez que pra gente ir num programa de televisão por exemplo a gente tem que sei lá pagar uma grana preta ou ter um muito conhecido lá nas cabeças pra passar por cima de uma fila gigante de gente que tá lá querendo ir enfim é então legal saber que o Fabio Peron aí tá em praticamente todas as redes quem quiser dá pra seguir hoje em dia dá pra seguir também no Spotify dá pra seguir lá e acompanhar se tu criar uma playlist particular com outros sons que não seja o teu trabalho teus seguidores vão ver então já sabe gente Fabio Peron Instagram as novidades aí de shows das viagens das coisas dos encontros deve tá tudo lá no Instagram Facebook também Youtube pra assistir e ouvir segue ele lá que vocês vão ver com certeza muita coisa bacana e um bandolim fora de série aí Peron pra gente finalizando aqui o nosso bate-papo eu queria dizer queria te perguntar na verdade o que que tu acha o que que tu poderia dizer a respeito desse primeiro Enabam encontro nacional de bandolinistas pra galera que tá nos assistindo aí cara eu acho uma iniciativa super bacana cara porque tava faltando né essa que é a verdade né porque aqui no Brasil você vê festivais encontros de vários instrumentos né mas o bandolim tava precisando de alguma coisa nesse sentido né porque não tem tem fora do Brasil né você já tocou inclusive no festival de Lunel isso famoso já toquei no décimo primeiro ou seja não é uma é uma coisa já mais de uma década né pois é só que aqui só que aqui no Brasil a gente não sei lá acho que os bandolinistas são mais acomodados né não sei ou não também né tivemos um em 2011 né que foi o produzido pelo Paulo Sala no Rio de Janeiro que foi o Momento Rio Bandolim eu tive lá como espectador assim entusiasta que eu sou né do bandolim mas realmente nesses nesses anos todos acho que acho que não tenho notícias assim de ter tido um encontro né de bandolinistas enfim mas uma coisa dessa que você está fazendo assim dessa iniciativa de fazer uma coisa com a internet inclusive né que é uma coisa que nós estamos diga-se de passagem né é que nós estamos que fica registrado né a internet tem essa vantagem de que é um registro de fácil acesso a qualquer hora do dia ou da noite que você quiser né legal então eu acho muito bacana isso massa bom Peron queria te agradecer pela tua pela tua presença pelo teu tempo sei que tu é um artista que está sempre a mil produzindo muito tocando gravando ensaiando sempre trazendo coisas novas coisas legais para o bandolim de 10 para o bandolim brasileiro te agradeço imensamente toda a parceria amizade e a participação nesse nesse primeiro Enabã então Encontro Nacional de Bandolinistas eu particularmente acho que não poderia ser diferente sem a tua participação acho que a tua participação é fundamental tu que é um dos caras mais jovens tocando super bem e fazendo trabalhos consistentes maduros e trazendo também uma uma bagagem aí já apesar da pouca idade para o bandolim brasileiro como um todo a gente talvez não sabe mas não sabe o meu sentimento é de que isso está escondidinho lá no coração mas a gente talvez não enxergue a olho nu assim o tamanho do legado que o bandolim brasileiro tem a grandiosidade que é esse instrumento a gente é incontestável é incontestável mas às vezes eu acho que não parece que não é tão claro para todo mundo eu tive uma pequena oportunidade já de sair do Brasil e eu vi isso muito lá fora as pessoas amam o bandolim brasileiro e elas conhecem a música brasileira elas elas sabem quem foi o Jacó do bandolim elas conhecem os músicos brasileiros não só do bandolim mas do choro principalmente enfim e e acho que que tu é um grande representante aí da da história bandolinística brasileira então eu te agradeço aqui em nome de todo mundo que está nos assistindo e pediria para te deixar como uma última uma última dica aí a dica do do Fábio Peron qual é a dica para quem está começando no bandolim antes de te despedir o que que tu acha que esse cara que está começando no bandolim teria que fazer qual que é a dica do Fábio Peron para o cara que está começando querendo assistindo esse encontro se inspirando querendo começar a tocar ou querendo melhorar está lá no começando a aprender o que que ele tem que fazer para de repente chegar no nível do Fábio Peron bom o conselho que eu dou é não tirar assim sobre tirar músicas né as pessoas tendem a tirar só a melodia da música né os melodistas e não tiram a harmonia assim como os que tocam a harmonia não tiram a melodia também tira tudo tira tudo tira a melodia tira a harmonia tudo de ouvido e não tira só a melodia retinha por exemplo pega uma gravação do Jacob do Linn e tira a interpretação que ele fez aquela aquela intenção aquela deslocada de tempo que que é impossível de explicar no papel não é uma quintina não é uma semifusa ligada no quarto tempo não é uma é uma deslocada tira aquela intenção é coisa mais bonita que tem é quando você toca um choro interpretado e pra tocar um choro interpretado você tem que ter parâmetros então tirem a harmonia da música também que vai servir pra você fazer as suas próprias interpretações diferentes daquele choro as suas próprias variações dentro da harmonia legal então é isso aí Peron obrigado mais uma vez pela tua participação aí acho que a galera vai curtir demais conhecer um pouquinho do músico da pessoa Fábio Peron a gente deseja sucesso aí na tua carreira sempre obrigado pra poder trazer cada vez mais esse bandolim aí nervoso e cheio de sentimento aí que a gente sempre escuta nas tuas interpretações valeu obrigado Ferrari tamo junto um abraço abraço valeu